Ei, me dá informação aqui, tu sabe onde é que fica José da Bahia? Sei, depois da ponta, só pega a direita. É que eu vou pro chão de Carlinho Maia, sabe o que é Carlinho Maia? Carlinho Maia? Aham, ele tá aqui atrás. Aqui atrás? Olha aí, rapaz. Olha aí, ó. Cadê Lucas Guimarães? Ei, aí, gostou. Olha, minha gente, como é lindo. Também, glória a Deus. E é aqueles fogão que mexe embaixo, assim, elétrico pra bolo, pra tudo, pra fazer aquela baixa, essa casera faz. Ah, que é pra mim fazer. E aí? Vocês estão no Rio? Estamos no Rio. Demanda, tem que passear? Sim. Manda um beijo também. Oi, irmã. Oi, gostosa. Ele é fã de tudo. Beijinha. Sai do Rio, é? Nome, Iguaçu. Muito bem, hein? Quando vai dar um sorte?